Faltou alguém nessa lista aí, ou algum jogador do futebol brasileiro que você acha que poderia ter sido convocado nesse momento? Já que não tem um treinador definido mesmo, então poderia ser feito mais testes? E é curioso, né? Porque poderia ter esse jogador e aí para o campeonato 10 dias. Então poderia chamar alguém do futebol brasileiro. Atualmente aí, não sei se poderia colocar o Pedro, já foi convocado o Pedro. O Pedro tá. O Pedro tá na lista. Tá de bom tamanho essa convocação. Eu acho assim, o Malco não tem de nada. Pô, até na guerra lá, se o Zenith estivesse disputando aí as competições europeias e tal, mas não tá, cara. Então assim, não dá para entender. Aí o Malco, que o Ramon disse que é estreia dele, já foi convocado duas vezes. Só não jogou, mas já foi convocado. A gente tava falando em off aqui, por isso que é o Interino. Por isso que é o Interino. No caso também, né? A gente falou em outra questão, né? Mas por isso que é o Interino, com todo respeito ao Ramon. Agora, acho que o Paulinho do Atlético merecia uma. Jogador jovem, artilheiro da Libertadores. Tem feito a diferença no time do Atlético, apesar de algumas cornetas, é verdade. Mas o Paulinho, acho que era um nome que eu acho que poderia estar na lista. O Paulo Madrid falou aqui que o Malco tem 23 gols na temporada do Campeonato Russo e 9 assistências. Tá jogando o Campeonato Russo, por isso que ele poderia ter sido convocado. Você sentiu falta de alguém aí, ou? Não, eu senti falta de não ter esses jogos, sabe? Porque eu não sei se eu tô muito mal-humorado, mas esse jogo não serve pra nada. A não ser pra os patrocinadores ganharem dinheiro e tal. Não serve pra nada, porque não serve pra fazer teste na seleção brasileira, porque não é o técnico que vai ficar. Não serve pra esse cara pegar um avião, sei lá na Argentina, vir aqui convocar, voltar pra Argentina. Isso. Eles não precisavam, né? Existe a data FIFA? Tem que ter? Beleza, vou convocar. Mas acho que a gente não tem que perder tempo de ficar discutindo quem pode, quem não pode, porque não faz diferença, André. Vai chegar um novo treinador... Vai mudar tudo. Que vai ter os jogadores que são a preferência deles. Esses jogos... Ainda mais que jogar contra Guiné, não faz a menor... Vai ter os nomes legais. O jogo contra Senegal vai ser um jogo difícil, porque Senegal tem uma boa seleção. Mas mesmo que o Brasil apresente um grande futebol e jogue, ganhe, não faz diferença pro futuro da seleção brasileira e pro ciclo de Copa do Mundo. Não, não faz. Mas assim, tem os nomes legais. O Joel do Proleta jogando muita bola no Kessler, né? E ele era atacante e foi recuado pro meio. O Bruno Guimarães tá comendo a bola também no Newcastle. Aí tem o Casemiro, enfim. Tem alguns nomes que a gente sabe que vão continuar pelo momento que eles têm na Europa, né? Tem o Rodrigo, o Vini Júnior. É. Aí outros nomes que eu gostei, por merecimento também, o André do Fluminense, o Nino. Tá jogando muita bola, Nino, também, do Fluminense. Então, assim, mas é isso que ele falou. Assim, esses amistosos aí, ele vai contar nada. Porque não tem nem o técnico. É só pra jogar e pegar o cascado, como você diz, e vamos embora. É, e tem que mostrar pra CBF. É muito dinheiro sobrando, né? Porque não é possível que o Ramon não pudesse entrar online e fazer uma convocação. Ou então, gente, o Ramon, a gente quer a lista do Ramon? Isso, e pronto. Aqui é o Juninho Paulista, coordenador, vamos lá. Pronto, resolvi.